Você vai cortar aqui no meio agora, vai sair andando aqui, é. Viu? Ó, é ali, ó. Ó, é ali, ali, ó. Do Irací, né? É, lá, né? É, na sombra lá. Corta aqui, ó. Não é aqui, não. Corta aqui, isso. Vai devagar, hein? Vai devagar pra você não cair. Vovô Anésia, cemitério sendo reconhecida. Vai devagar, hein? Não vai pisar em cima dos outros, não. Vai pela beiradinha. Isso. Cuidado com a tábua aí, ó. Isso, meu garoto. Atravessa pra lá. Isso. Vai. Não, não, não anda em cima dos outros não, hein, não, rapaz. Tá peidando aqui, ó. Então vai, vai. Vai, ó. Peidando ainda em cima dos outros aí, rapaz. Dá um rolo, gente. Puxar seu pé à noite lá. Desculpa aí, meu amigão. Vamos. Tchau.